Como é que eu tenho o meu pai? Não, não, não... Não, 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 não! Com licença. Bota a voz de beijinho, não. Com licença. Vai. Caralho, nossa foi ainda. Nossa! Ah, agora sim. Agora não fala. Então, o outro foi que passaram pra lá... Poupa pra fazer que comece, hein? Eu e família, quatro é pares do que? Não, é o comissários, eu comissários. Quatro é pares do que? Comissários e rima vocês mandares e platéia vibes ares. Quem quer batalha podre do que? Songe! E a mão lá no ar, não pode, é final, é final. Quem quer batalha podre do que? Songe! Quero me matar eles. Calma, tá emocionado. Emocionado. Quem? Costa geral, e aí bazão? Costa que você tá assistindo eles que você quer. Vai matar eles ou vai morrer eles, vai morrer eles. Tá suave, por enquanto. E aí, sem maldade? Vamos jogar a mão pro alto, assim. Levanta a mão, geral! Só quer comer arroz e feijão, quero ver quem não vai levantar a mão. Ah, ah, ah! Beijo geral! Uou, 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 uou. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero vê! Sem, sem, sem. Quero ver, quero ver, sem, sem, sem. Sem, 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 sem. Quero ver sangue, isso aqui vai escorrer. Eu não sei meu parceiro, eu vou fazer o R.A.P. Ó, cadê seu talento, cadê? Procurei e infelizmente achei você Olha só, vó dança é muito feio Sabe sem receio, porque cê não se esconde Porque de perto parece que tá longe E de longe parece que ainda tá longe Ainda bem mais longe do que eu imaginaria Te encontrar Olha porque cê se esconde lá onde o vento se estonde Lá eu não vou buscar Ouvi o assovio da escuridão Não fez sentido, depois vou explicar Ah não, não sei se eu vou explicar Só vou entregar a você, ah, o que cê vai falar? Hum? Quando que vai? Esmorçado É isso aí, vamos pra cima de novo, certo? Afinal eu vou botar um beat pra não ter jogado live Para um, para um, para um, para um beat Demorou, 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 demorou Assassina ele, caralho Eu pareço que tô longe sem moda de esse mana que é deprimente E você parece que tá perto Infelizmente Mano Sinceramente Cê tá ligado que eu vou fazer no minha rima é sereno Você fala que eu pareço que tô longe Não esquece que de longe até parece que é pequeno Só que eu te provo Com certeza você tá enganado Tipo o sol De longe é pequeno Se eu chego perto Cê morre queimado Mano Sinceramente Acho melhor você ir embora Não faz rima na hora Cê sabe né mano Que agora rima no Você nunca embola Ele falou que eu sou feio Sei que eu sou feio Eu sou assim desde que nasci de natureza Só que cê fala isso pra mim Como se você fosse um ótimo padrão de beleza né filho Caralho o título do vídeo vai ser o feio contra o bonito O feioso do mal feiado Rapaz na minha opinião é dois feios certo aí Passa Quem gostou das imãs do WM faz barulho Quem gostou das imãs do Salvador faz barulho Só vai dar uma zero Mas cê sabe cara Vocês estão aqui toda semana vai Cala aí cuzão Eu tô com medo de colocar um beat do lado Coloca esse daí que é bom Vamos pra cima Vamos jogar bom bote de novo Vê no final cara Vai acabar já Olha o Yult como Gravando Vamos dar bota pra gravação do Yult Quebrado Likes do SBT Likes do SBT É da roleta A batalha da amostra Vem Uou 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 Eu ia pro Yult Querer um PoliStation O que vocês querem? Uou 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 O cara me chamou de feio pelo amor Sério que ele quer zoar mesmo a aparência do Salvador Parece que saiu do filme de terror Esse daqui é o Denis Pimentinha do interior Ae mano você fraco eu to te batendo Rima que é boa aqui cê não ta exercendo Cê sabe que cê é um feioso Ele é o youtuber quem não conhece é o Karol qual raiboso Cê é igualzinho Só né zaroiu Vou te batendo Cê é um pimpolho Ele fica olhando como se fosse sem sentido Mas eu sei que você quis desgastar também ô amigo Mas sabe que você não desenrola Eu gasto sua aparência feia e pra chegar aqui gastei na sola É gastou sua sola e sua contradição Sendo que você não prestou atenção Na sua informação do que cê falou no início ô Não é notório Acho que cê tá um tanto contraditório Primeiro critica de eu ter te chamado de feio Depois você vem e me chama um pouco mais de feio Sinceramente feio vou lançando A gente agride e não se ilude Mas sei o que você é suas atitudes Você não é um MC nós continua Cê sabe meu parceiro que a verdade é nua e crua De longe ou perto cê não é sol Eu não saio queimado Eu sou o verso e trago o improvisado Pode ficar longe eu vou lançando e nós flutua Que eu faço meu freestyle e tô com a cabeça na lua O sol ele até sobrevive o lançando na revolta Mas é você que tá a vida pra quem tá em volta Terceiro! 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 Eu falei! Eu falei! Jockey pool 3 neguinha 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, você começa No 2 a 0 eu não precisava mais Aí tio! Terceiro round quem começa? Ele começa Salvador começa WM responde 4222 cês tão ligado Vão pra cima tá ligado que esse vai ser o último da tarde Foi monstro, parabéns pra vocês Mas é monstro é isso O que é essa? Aquela mão meu pai Olha esse vídeo Olha esse vídeo sem maldade Cês vão ter Pode pular na vibe quebrada ó Ai Pode dar mortal carpado Ai 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 Chega! pai e de quem é mais feio Mano, sinceramente, cê tá ligado, só que na rima você vai perder Fazendo freestyle mano, cê sabe que agora eu vou desenvolver Até porque, sabe né mano, que agora é pra enterter Eu até queria colocar meu nome pra competir mas não dá pra ganhar de você Não dá pra ganhar de mim, cê não entendeu que você tá ruim Porque o WM chega aqui fazendo e vai matar o salvador Eu sou feio sim Eu ia falar que os bonitinho tão virando viadinho Mas não é feio ser viado Na verdade os bonitinho tão virando opressor Vou continuar, fazendo freestyle agora irmão Sabe parceiro que foi só intercalada e agora cê fica na escuridão É, tema cê clubeia, ó lá Vou fazendo, olha, caralho, vou fazendo, sei, lero lero Minha mente é tipo assim, a gente tem por cento e vou tá pro zero Eu tô te oprimindo, olha as ideias agora pelo caô Ele me chamou de feio e se eu respondo eu sou opressor Você é feio mesmo mano, tô falando Cê sabe que sua feiura é grande Olha esses dentes mais separados do que o Junior e a Sandy Vou lançando, tô no pique Mas olha o dente do salvador É tipo o Junior e a Sandy dormindo na beliche Ó, vou continuar irmão Sabe parceiro, eu lanço na moral É batalha de dente, se nós vim vai ser trocação de igual pra igual É de igual pra igual Sabe que agora aqui é sem dó Já no caso a Sandy aqui ficou com medo e dormiu no quarto lá do Chororó Sabe que agora tá meio afastado Você é um arrombado E fazendo rima é um frustrado Ela dormiu lá na casa do Chororó Vou lançando no caminho Só que depois ela viu que eu sou mineirinho Pergunta pra ela se não é chitãozinho Ó, vou continuar Sabe parceiro, vou lançar aqui sem drama Não tinha o que falar, só fazer um trocadilho Tá da hora, tá bacana Mas a Sandy é sua irmã Junior Sabe que agora é só pra somar Ela tá lá com o Chororó Você apanha e vai chorar Ah, mano, sinceramente Sabe que rima na bora não dá Ah, você rimava melhor antes Acho que você tem que treinar Eu rimava melhor antes Sabe parceiro, uma fita que tá foda Não é meu desempenho na batalha Minha mente funciona O que tá me matando é o uso de droga Essa é a realidade Vou te fazer um verso no papo de nerd Você ganhou a batalha Você vou muito melhor que eu E façam pro herd Eu sei o que, sabe né não meu mano O pior de tudo disso tudo é que eu sei que é verdade E eu também tô usando Mas conforme ela tá me matando Sabe que agora eu não sou bobo Por isso que eu odeio a maconha Toda vez que eu vejo eu boto fogo É, eu também, mas vou fazendo o verso não brise Vou lançando desde o trem Olha parceiro, só legalize Seu conhecimento no argumento Vou te fazendo o aqui sem entulho Pro vídeo fechar bonito E você se inscrever no canal, todo mundo faz barulho Não, não sou youtuber não, é batalha É batalha, não, não É batalha, não, não É batalha Que foda foi essa? Igualdade Parulho pra essa batalha, fam O que vocês, cara? Os caras viam a câmera e quis declarar Não usem drogas, mas é verdade, não usem drogas, certo? Quem começou? O Salvador começou, o WM finalizou Vamos ver, né, quem quis declarar mais as drogas Parulho para Salvador Salvação Para ele para a WM Satisfação, família Salvação, o grande campeão Primeira vez Vou dar um papo aqui Como o Salvador é da casa, ele já vai ter a vaga O WM ganhou a vaga pra batalhar lá na centésima edição da Batalha da Tênis Certo? A Fátia tinha me dado um salve Então A Atlético também é representada E Batalha da Leste o bagulho é a trincheira Só sobrevive queimando as verdadeiras Batalha da Tênis